Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E tamo aqui no Salsage Man, mano, uma salsicha, bora lá rapaziada Eu joguei bastante aqui, mano, joguei uma quantidade razeável de partida, acho que é mais de 10, tá ligado? E velho, esse joguei aqui é basicamente um... Esse joguei aqui é basicamente um Frankenstein, velho, é a junção de vários jogos, tá ligado? Deixa eu baixar o volume aqui, peraí Esse joguei tem esse bug, velho, quando você começa a partida, fica maltão o bagulho Deixa eu transferir aqui o... que vai pular Mas mano, basicamente esse jogo aqui é a junção de vários outros jogos, tá ligado? Fortnite, Free Fire, PUBG, Realme Royale, vários outros jogos, tá ligado? Tem muita coisa nesse joguinho aqui pra dar certo, velho Pra, tipo, bombar no Brasil e no mundo, velho, praticamente Por causa que tem um gráfico legal, um gráfico cartunesco, tá ligado? Não é um gráfico feio Tipo, é mais ou menos, apesar, não é tão feio, mas também não é tão bonito Tô falando que não é feio, mas é razoável, é razoável, pra falar a verdade, mano Não quero mentir pra vocês aqui Então, tem um gráfico razoável, velho E, tipo, pra quem não tem um celular bom, igual a maioria dos brasileiros, velho A chance de dar certo esse joguinho é muito grande, tá ligado? Porque ele não é um jogo pesado Ele só é... Ele tá no começo, tá ligado, velho? Ele tá no começo, ainda tem bastante bug aqui no emulador, velho Ó, no emulador ele é bem otimizado pra jogar no emulador Mas o celular, pelo que eu tava vendo o pessoal jogando Ele nem tá praticamente, rapaziada E tem algo a menos aí, velho Eu ia falar mais, mas é algo ruim Que é o ping, velho Ele, tipo, ele tá hospedado nesse momento, tá ligado? Ainda não tem servidor no Brasil E ele tá sendo hospedado aqui no servidor chinês Então, vocês tão ligados, mano? A distância da China pro Brasil aqui é imensa, tá ligado? Então, vai ficar lagado, não tem o que fazer Mas eles... Na verdade, eu não sei se eles disseram Mas é com a certeza, velho Que logo, logo vai ter servidor BR Por causa que tem muito BR jogando, mano E a China, velho O chinês quer dominar o mundo, tá ligado? Eu não sei o que vai chegar no Brasil Já chegou, se não me engano Tem na loja da iOS, tá ligado? Pra quem tem iOS já consegue baixar Na Play Store, não sei se tá funcionando Mas tem como você baixar pelo TapTap O jogo, tá ligado? Pra quem não consegue baixar aí Tá tendo algum problema com o TapTap Tem um vídeo lá do UnShot Só pesquisar aí no YouTube Canal do UnShot Que ele tá ensinando a baixar lá Beleza, rapaziada? Então, mano É um joguinho bem simples, tá ligado? E, velho Não esperem muito da gameplay aqui Por causa que Eu tô muito lagado, ó Vocês podem ver ali, ó Tô com um quente de ping Olha que eu tô com VPN aqui, mano Pra tentar melhorar um pouco a rota Do... Do servidor Mas... Não quero muita coisa, velho Tô muito lagado A gameplay vai ser um pouquinho zoada Mas eu quero trazer pra vocês aqui o jogo Então, eu quero trazer logo de começo aqui, mano A minha jogabilidade, tá ligado? Eu quero trazer a realidade pra vocês De como que eu tô jogando e tal E eu não sei se vai ser... Não sei se eu vou jogar tão bem Mas eu quero trazer a realidade pra vocês aqui, rapaziada E, mano Ele tem uma diferença do Free Fire Que ele tem... Acho que é 100 partidas Ou 100 partidas? Ele tem 100 personagens em cada mapa, velho 100 players em cada mapa Cada mapa Caraca, mano Tô lendo todas as palavras hoje, pessoal Então, mano É óbvio que vai ter uns botzinhos Por causa que tá no início Não tem tanto player Se bem que já tem bastante player, velho E... E sempre, tipo Sempre tá tendo bastante gente Jogando de vários locais do mundo Por causa que você tem um servidor chinês Então, você encontra pessoal de todo lado aqui Coisa que é legal Que dá pra você ver que Não é só no... No Brasil que ele tá fazendo... Tipo, ele tá fazendo fã lá É em vários locais do mundo E eu vou ficar aqui com o meu... O meu time aqui, mano Senão eu vou acabar morrendo aqui E, mano, é um jogo muito divertido, velho Na moral Isso aqui tá muito lagado, velho Esse lag aqui ferra bastante Na moral Olha, 700 de ping, mano Caraca Se não fosse o lag, rapaziada Sério O lag, esse... Esse travamento, tá ligado Porque trava demais também Porque não tá muito... Não tá otimizado, pra se falar a verdade Como eu falei No celular ainda tá dando pra jogar de boa Mas no PC, mano Tá travando bastante E o meu PC não O meu PC é ruim, tá ligado Vocês podem pensar Ah, o meu PC é uma merda, velho Mas não, mano O meu PC é legalzinho, tá ligado O meu PC rola vários jogos aí E... Quer dizer que não é por causa do PC Que tá travando, mano Mano, é por causa do próprio... Próprio jogo mesmo Vamos lá, velho Como vocês podem ver, velho Quer ver? Eu vou até apertar o V aqui, mano Conseguiu usar a camerazinha 3D Ah, tem... Tem cara pra cá, velho Ou é... Ah, não Eu vi um negocinho amarelinho Quando aparece meio que um sinal amarelo na tela Ah, não Presente Ou quer dizer que é presente Ou é alguém atirando Quando é branco É quando é... Tá escutando algum passo E quando é... Acho que é azul Quer dizer que é algum... Alguém se usando Algum meio de locomoção Tipo um carro Alguma coisinha diferenciada Vou pegar essa granada aqui, mano Tem a Boogie Woogie aqui, ó Isso aqui é granadinha de cura, velho Não sabia não Healing Granade? Healing Granade? Rapaz, não sabia dessa granadinha de cura não, hein Começa a usar ela Então, mano Tem várias coisas aqui nesse jogo aqui, rapaziada Vários... Ó, tem skill, tá ligado? Tem uns poderzinhos Ó, mais uma Healing Granade Tem skills, velho Que você consegue pegar Tem skill de cura Tem skill de... Que você usa meio que um dashzinho Na verdade é meio que um gancho, mano Que você usa aqui No Fortnite tem Ah, no Fortnite tem E no Free Fire também tem Que é meio que esse ganchozinho aqui Que, velho Eu vou usar aqui, ó Vou usar o ganchinho aqui Pra vocês darem uma olhada aqui, ó Eita, percai aqui, velho Usei o bagulho errado aqui, mano É que os meus botões do jogo aqui Tá tudo diferenciado, mano Eu tenho que acostumar ainda com os botões aqui Que eu coloquei Mas, ó lá Ó, o ganchinho Ó, o ganchinho Aqui é o lag, né, mano Tô com um K de ping aqui, rapaziada Não tem muito o que querer, né, velho Um K de ping Mas vamos lá, mano Uma coisa que eu tava percebendo É que no mobile tá bem mais fácil Pro pessoal mobile aí que quer jogar É, tá bem mais fácil jogar, pessoal Por causa que... Ah, tem um drop ali perto Por causa que no mobile Você não leva um ban Eu acabei esquecendo de dizer também Que quando você joga no... No emulador Você leva meio que um ban Que você fica limitado A jogar só contra o emulador Ou seja Se você vai jogar contra o emulador Chinês ainda E os caras tá sem lag lá Você vai ter desvantagem Com certeza, tá ligado? Então, velho Você fica com muita desvantagem Aqui jogando com o emulador E aí é muito difícil, tá ligado? Até por isso que eu... Tava jogando um pouquinho A mais aqui Antes de começar a trazer o gameplay Pra conseguir uma certa experiência No game aqui E trazer algo bacana pra vocês E não só o gameplay Então, velho É o game iniciante, velho Tem poucas pessoas Trazendo conteúdo sobre ele No YouTube Em qualquer lugar também, velho Ó, o cara usou Um negocinho Esse negocinho aqui, velho É um flarezinho, né? Você solta E cai um drop Tá, vai vir um dropzinho E como eu falo, velho Pra vocês aqui O gráficozinho é bem legal, mano Ele me lembra bastante O Unturned Pra quem já jogou aí Quem conhece O Unturned É um joguinho bem velhinho até Pra falar a verdade 2003, 2014 Por aí E tem esse estilo Cartunesco aqui Meio diferenciado Com as cores vivas Tá ligado? E o cara soltou Nossa, mano Saiu tudo aqui Tá, rapaziada Meio bugado ainda Tá ligado? Era bem bugado ainda Tem muita coisa Pra melhorar ainda Nesse game aqui Eu quero trazer Gameplay Pra vocês aqui, velho Se der certo aí, mano Tem gameplayzinha Diária dele, hein Essa coisa é que eu Disse pra vocês Como eu disse pra vocês, rapaziada Tem muita desvantagem, mano É muito lag E ainda jogar contra emulador Chinês E... Que não tem lag, tá ligado? Só tem lag aqui, mano Os inimigos não tem É muita desvantagem Na moral Mas eu vou fazer o possível Aqui Caraca, tem uma WM aqui, mano Pega, 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 pega Nossa, caiu o net Caiu o net, rapaziada Nossa Peguei a WM aqui, mano O rei da alba Aqui, rapaziada Mano Eu não quero Eu não Não vou dizer que Eu vou fazer muita kill Eu nem sei se eu vou fazer kill Pra falar a verdade Mas, mano Eu quero trazer a gameplay Pra vocês aqui Uma gameplayzinha mais diferenciada E com o tempo A gente vai evoluindo, tá ligado? Por causa que eu tava vendo bastante E muita gente Pera aí Ai, meus parceiros Meus parceiros Faz meio que esse somzinho De mobilete Que de bicicletinha, mano Mobiletezinha, tá ligado? É quando o carinha Tá com esse Esse helicópterozinho aqui, ó É com muito bugada Eu não consigo nem ativar ele direito, velho Por causa que eu não vou ativar ele Já tô no chão, já Então Quando faz esse barulhinho, mano É que tem alguém por perto Ou é meus parceirinhos, tá ligado? Vamos lá De AW Vamos ver se essa AW é boa Se eu não me engano Essa é a melhor AW do jogo, velho Tem umas outras lá Que tem a CAR 98 E tem outra lá também Só que elas não são tão boas Tem que dar mais de um tiro Pra matar os caras Mano, a gente tá meio que no Embaixo aqui, velho Se os caras vêm pelo morro ali Ferrou bastante pra gente Então vamos lá, mano Tendência é bolo aí no game aqui, rapaziada Mas que esse lag, velho É muito difícil, ó 1600 de ping, velho É muito zoado Muito, muito, muito usado, velho Tá ligado? É que, mano A distância do Brasil Até na China É muito grande, velho E a rota Pra quem não sabe, rapaziada É como se fosse um fio Que sai da minha casa E vai até a China Tá ligado? Então, mano Pode ter muita interferência Tá ligado? Qualquer coisinha Pode, sei lá Romper um fio No meio do caminho E o computador Tem que escolher outra rota Tá ligado? O provedor de internet Tem que escolher outra rota Pra mim Se conectar no servidor Então, velho É muita coisa que pode Acabar fazendo o ping Se ficar oscilando Então, beleza, mano Tô jogando com os gringos aqui, rapaziada Esses caras que eu não conheço Mas tem um pessoalzinho Que tá jogando já O XXTV E o... E o Unshot, mano Tem bastante gente jogando já Esse joguinho aqui Mano É aquele negócio, velho Se ele vingar, tá ligado? Na real, rapaziada Tem quase certeza que ele vai vingar, mano Se vier pro Brasil, é claro Mas se continuar com esse ping, mano Tô nem ferrando Que ele vinga no Brasil Na moral Mas se vier pro Brasil, velho Com um ping legal Bem otimizado Cara, é Com certeza que vai explodir, tá ligado? Porque eu joguei muito foda, velho Na moral E faz pouco tempo que lançou também Pra você questionar um Prop, um Starplay, velho Ó, tem uns caras voando, ó Tá no helicóptero Sei lá, que negócio É um UFO, mano É um carinha mesmo Aqui, velho Tem uns veículos meio diferenciados, tá ligado? Uns veículos meio diferenciados Nossa, tem cara aqui embaixo Eu tô bugando Nossa Travei o Joystick Travei o Joystick Peraí Tem cara lá no morro, parece É um carrinho Ah não, é uma circo Então, velho Aqui tem uns dragão pra voar Tem Tem um porquinho Que é um pônei Tem um monte de coisa, tá ligado? Então esse vídeo é meio que De introdução, rapaziada Eu vi que tem um pessoal Que já tá pro play no game aqui, mano Tem um mobile lá Eu não esqueci o nome dele Acho que é o João Alguma coisa, sei lá O cara já tá jogando bem pra caramba No mobile Só que mobile, como eu falei, rapaziada Tem uma vantagem De que não joga contra o emulador Tá ligado? E joga contra o mobile Então, velho É muita vantagem, tá ligado? Porque jogar contra o emulador, mano O emulador já é fora, tá ligado? Gostei de usar o emulador do Free Fire e tal Aí você vai jogar contra o emulador Chinês Que sabe jogar já Porque aqui não tem matchmaking, tá ligado? Não tem meio que um Um limitador Tipo, que diz que você só vai jogar Contra a cara do seu nível Aqui não, mano Você vai jogar um cara Bem melhor que você E bem pior também Então, quando você é muito ruim Você vai jogar um cara muito bom Que é o meu caso Acabei de começar a jogar aqui Nem sei que leve que eu tô Nem sei se tem leve aqui Pra falar a verdade Olha lá, cadê? Os caras tão tirando Acho que Tão tirando os slime Bora lá, moleque Bora lá Eu quero ver depois, mano Quando eu ficar melhorzinho Eita, pego o play sem querer aqui Quando eu ficar melhorzinho no game Eu quero tirar esses Botãozinhos da tela, velho Vamos ver se dá pra tirar Botão da tela Nossa, esse cara tá destruindo Destruindo tudo aqui Vem que esses bagulhos Chamam muita atenção também, né, velho? Esse cara fica destruindo aqui O maluco tudo em volta Vai saber que nós estamos aqui já Olha o lag, velho Vou apertar agora, ó Apertei agora pra pegar a arma Ó, acho que uns 2 segundos 3 segundos depois Que ele vai pegar a arma Então aqui, rapaziada Mesmo estilo de Free Fire, tá ligado? Você não pode ficar Andando muito no aberto É, rapaziada Esqueci de dizer, mano Pra quem é do Free Fire aí Aqui também tem o gel, mano Tem meio que uma caixinha de areia Sei lá o que que é É meio que uma caixinha, velho De papelão Que é estilo gel, praticamente É meio que um gelzinho Que você consegue colocar no chão E consegue se defender Nossa, é o Dungeon também Ó o Dungeon aqui, ó Acho que o Dungeon tem Quase todo jogo, né, mano? Não sei se no Fortnite tem Dungeon, mas No Free Fire tem Ih, eu não achei nenhum inimigo agora, mano Eu queria mostrar o PVP aqui Pra vocês aqui Mas até agora eu não achei nenhum inimigo E os caras parecem que caíram lá, mano Tem um cara que caiu lá, ó No meu time Ó, quase explodiu o maluco ali Essa W tá meio falsificada aí, velho Tem nenhuma 4x, 8x aqui pra nós Essa danjeirinha mata, velho Ah, o cara caiu, mano Acho que é o net dele, ó Peraí, tem cara que Estão tirando nele, parece, velho Ah, não, é Dungeon, é Dungeon Mano, só faltam ir pra Dungeon, velho Caraca É, muito azar Até agora eu não morri nenhuma vez pra Dungeon, mano Não foi dessa vez, ainda bem Mas vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Pessoal, já tá ligado, mano? Deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida Na moralzinha aí Deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida pra gente aí Porque Gamezinho aqui é novo, mano Tamo precisando de ajuda Tamo chegando a 3k de inscritos, beleza? Se inscreve aí pra dar aquela moral Se você gostar do game, já tá ligado, moleque Vai ter videozinho aí sempre aqui no canal E é isso, moleque Hum E tá no começo também, rapaziada Como eu disse Tipo, tem muito macete que ninguém descobriu ainda, valeu Muita coisa pra configurar o jogo Configurar o emulador pra rodar mais liso o game, tá ligado? Ó, já bugou tudo já, ó Fui suspender aqui, mano Bugou tudo já Eu tô usando a versão, acho que é 4.280 do Stix Então não é atualizado ainda Eu tava usando mais anterior ainda Só que eu tive um problema Que tava travando o meu joystick Ele não tava funcionando direito Ele tá bugado, tá ligado? O joystick, mas tava bugado mais ainda Vou tentar ir lá embaixo, ó Pegar arma Nossa, mano, meia hora pegar arma Tá, agora é PvP, rapaziada PvP em sum, moleque Nossa, mano Vou me lascar aqui se eu ficar aqui Não aberto Será que a gente tá na safe? Não sei se a gente tá na safe Vamos lá, mano Tentar matar pelo menos um aqui no início, rapaziada Ah, mano, eu quero matar pelo menos um, rapaziada Espera aí, espera aí, espera aí Tem um sisteminha aqui, ó Sem virar a cabeça também Pra mirar Cadê o cara, mano? Será que mataram ele? Caninha sumiu, velho Caraca Tem como melhorar o gráfico ainda mais, rapaziada Só que eu não tô conseguindo, mano Tem algum bug que Ó, tem cara pra cá Que não tá permitindo eu colocar no No gráfico mais No melhor gráfico, tá ligado? Não sei porquê, mas não tô conseguindo Nossa, mano Tô com um K de ping aqui, rapaziada É muita coisa Eu não sei onde tá o inimigo, velho Os caras tá Nem pra marcar onde que os caras tá Não falam nada Se bem que os caras é tudo grindo, né Não vão entender nada o que eles falam Mano, nem sei onde que eu vou aqui, mano Olha lá, tem cara Olha lá, marcou agora Eles estão atrás da pedra ali Alguma pedra que eles estão Estão lá atrás A gente tá fora da safe, velho A gente vai se lascar, fica aqui É bem bugado Bem lagado ainda, rapaziada Tá no início, mano Também, tá ligado? Não pode crer muita coisa do game Porque tá bem no início ainda Mano, nem sei onde que tá esses caras, velho O lado ruim do game ser em 3D Por causa que você não consegue Na verdade, você consegue Se esconder os bagulhos e ver, tá ligado Os bagulhos mais longe Então os caras conseguem se esconder Tem um cara lá, ó Aqui tem aquela compensação, rapaziada De tempo, tá ligado Pra bala aí Então você tem que atirar E seu tiro vai um pouquinho depois ainda Mano, eu vou tentar pegar a safe, mano Tentar pegar a safe aqui Vixe, tem cara pra cá também Agora futeu Nossa, mataram dois Ah, não, os caras mataram Os caras mataram Os caras... Nossa, mano Tem tiro pra todo lado aqui, rapaziada Caraca, velho Tô perdidão aqui agora Não sei se os caras é amigo e tal Os velhos Pra tá se ajudando A conversar entre si Mas aqui os caras não estão conversando Não, eita, pega Tô metendo barra aqui, rapaziada Olha lá, ó Esse blusinho amarelo Quer dizer que é bala, velho Mas acho que eles estão Tentando pra lá Vou tentar pegar uma kill Pô, minha, mano Esse aqui postar conta Se eu morrer à toa aqui Ai, velho Na moral Nossa, cara, lá Então essa compensação, rapaziada É ruim pra acertar tiro, tá ligado Por causa que eu tenho que Calcular a rota da bala Eu tenho que calcular o lag Então é muita coisa pra calcular, velho Tô com 1400 de ping, velho Então é muito lag Tem só três vivos, mano Não fizemos nada ainda A lascar tá metendo bala lá Tentar ficar vivo aqui pra ficar no... Nossa, deu barucar ali, mano Nossa Agora lascou Deu barucar... Eita, pegou a cara a costa Nossa, é costa ou tá na frente, mano? Agora não sei Caralho Caralho Nossa, tá muito travado, mano Caraca, velho Tá travando pra cima da chique aqui, rapaziada Mas tem cara a costa, sim Tem cara a costa Olha lá Velho, não acerta nenhum tiro no maluco Caralho Nossa, mantém o cara aqui, velho Caralho, mano O cara apareceu do nada aqui, mano Caralho, velho É muito lagado Nossa, derrubou outro ainda, velho Caralho Mas, rapaziada Esse é jogo novo que eu queria dizer pra vocês, tá ligado? Então, mano Eu quero trazer minha evolução no game, tá ligado? Então eu não vou... Eu quero trazer no gameplay que eu só ganho Por causa que eu... É difícil ganhar essa partida, rapaziada Eu choquei várias partidas aqui, mano Não ganhei nenhuma até agora, tá ligado? Pra vocês terem noção Porque esse negócio é muito zoado, mano Só tem emulador E eu tô lagado pra caramba, tá ligado? Mas tem, rapaziada Gameplayzinha aqui, mano Não foi tão insana Eu só morri aqui Mas eu queria apresentar esse game pra vocês aqui Beleza? Até mais e falou, moleque Música 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 Música